Fala galera, beleza? Olha aqui, acordei de manhã e dei de cara com essa maravilha aqui, olha esse processo aqui, conhecido como gutação. Coisa linda, olha que desenho mais lindo. Muitas pessoas confundem isso aqui com orvalho, é diferente galera de orvalho. O orvalho fica por toda a superfície da folha, né? Tá certo? Agora a gutação, ela ocorre nas bordas assim, nesses pequenos pontos aqui. Olha que coisa maravilhosa, que desenho lindo. Como se ela estivesse suando mesmo, transpirando, ok? Detalhe que essa água, eliminada por ela, já li em alguns estudos, que ela contém pequenos percentuais de açúcares e de potássio. Outro detalhe, bem curioso e bem mais complexo, se houver pulverizações agrícolas próximas à plantação de morango, por exemplo, aqui no caso é uma folha de morango, ou esse morango ser tratado com produtos químicos como normalmente é, ela vai soltar pelas bordas essa transpiração e essa água vai conter também, além dos açúcares e potássio, pesticidas. Olha que impressionante! Podem pesquisar, tem estudos sobre isso. É bem complexo. E outra complexidade a mais em cima disso. Se vierem algumas abelhas pela manhã para beberem essas gotas de água, como ocorre muito, é muito normal as abelhas irem nas folhas para beberem pela manhã, elas podem se intoxicar e morrerem mesmo. Elas já ficam por ali mesmo. Tá certo? Dê uma pesquisada. Quando vocês verem esse desenho agora numa folha, esse design maravilhoso criado pela natureza, vocês já sabem o que é essa obra divina aqui. Olha que coisa linda. Valeu? Até mais pra vocês, gente. Até mais. Bom dia. E se você não dá, ninguém se apagará de nós. O que escrevi teve um fim, alguém não me disse assim. Isso acabará pra...